Não, 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 não... Exatamente, caralho! Exatamente! Oh! 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 Temos que começar de uma coisa! Fuma aqui! Oh! Já está bom! Olha aqui! Vai ser uma fada para sair! Deves começar de uma coisa! Tens merda! É isso! Por que isso vai ser uma fada para sair, oh meu? Não! Tem o que? Tira a mão, caralho! Bota lá, caralho! Saca uma foda! Eu levanto a ponta atrás! Anda cá, caralho! Eu levanto a ponta atrás! Caralho! Oh bicho merda! Burro! Calma! Observe e escuta! Sabe qual é essa merda, caralho? O ar em cima do preto! Isto é que é um animal de merda! Estiga! Estiga aí, oh tolo! O ar em cima do preto! Estiga! Anda! Anda! Então olha, a letra já saiu! Aquela? Quero mais ficar bem? Opa! Não carregues! Olha! Uma já foi do caralho! Deixas estar numa... Não! Euesser! Eu… Caralho! Euasser! Eu… Brasímida! Entre vários års… E agora? E agora? E agora? Oh, velho! Oh, velho! Oh, velho! Oh, velho! Oh, velho! Oh, oh, oh! Se fosse te apanhar nesse cu... Agora fazemos assim... Caralho! Carrega na veta! Carrega na veta! Opa! Oh, carrega! Já está! Oh, deu nojo! Colou mal essa merda! Este filho da puta! Eu tiro isto! Nem que sejam com os dentes, caralho! O problema foi mal colado! Olha, ao menos se tivesse a coisa bem feita, caralho! Exatamente! Olha, está valendo! Quem é que estás aqui a mexer, caralho? Caralho, o chapadão na boca! Olha! Nem o autocolante sabe que está, caralho! Olha, olha, olha! Drusato, caralho! Está quieto, opa! Está quieto! E nem direito está, caralho! Nem direito está! Não! Não carrega! Ele com o calor vai assim! Olha! Do meio para ali... Vê! 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 Do meio para ali ficou! Ah! Ah! É uma história de caralho! Tomar mata de drogas que é melhor! Olha que caralho! Que merda é essa! Vai chegar na casa e vai levar uma tola! E é que a minha primeira letrinha, a letrinha é que eu tenho que tirar! Né? Seu caralho! Que caralho! Está foda! Olha a tua sorte! Olha a tua sorte! O que é isso? Tá, tá! Caralho! Olha! Agora vai ficar assim que se foda! Olha! Agora vai ficar foda! Já vai ficar fracadinha! Não! Seu caralho! Já vai ficar fracadinha!